Boa noite, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados, nós vamos fazer um react nessa noite. Você vai se surpreender o que você vai ver. E depois desse react, eu tenho uma mensagem poderosa pra você. Jesus já lhe falou, as minhas ouvidas ouvirão a minha voz. Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Tira, meu Deus, essa onça daqui. Olha a igreja, olha a onça ali. Em nome de Jesus, tira Jesus, essa onça daqui. É esse o vídeo, meus amados irmãos, que vamos reagir nessa noite. Queridos, que baita susto que me levou esse pregador. O pregador tava ali no monte, orando, buscando a presença de Deus, meditando na palavra, buscando o Espírito Santo. Quando, de repente, ele ouve um barulho no meio do mato. Quando ele olha para trás, ele se depara com aquela onça parda. E ali, queridos, mesmo assustado, mesmo com medo, ele começou a aclamar a Jesus Cristo. Jesus, leva essa onça daqui. Jesus, leva essa onça daqui. Que susto, hein, queridos? Que susto. E a onça foi embora, mata dentro. Meus amados, e vendo esse vídeo, vendo essa atitude desse pregador, o Espírito Santo me trouxe uma palavra no coração. Mas, antes de revelar a palavra, a mensagem, qual seria a sua atitude, meu querido? Minha querida, se você estivesse nesse monte, orando e visse aquela onça? Qual seria a sua atitude? Ia sair correndo? Ia aclamar Jesus? Iria desmaiar? Qual seria a sua atitude? Escreva aqui nos comentários o que você faria. Pois bem, meus amados, qual foi o versículo da palavra de Deus que o Espírito Santo me trouxe? 1 Pedro 5, 8, diz assim a palavra de Deus. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda como o derredor, como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Queridos, foi esse versículo que veio no meu coração. Foi esse versículo que o Espírito Santo trouxe. Porque, meus amados, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado. E esse pregador, ele não foi vigilante nem sóbrio, né? Ele foi num lugar, numa mata fechada, orar, que tem vários animais, ele não vigiou. Vigia aí, varão. Vigia aí. Queridos, e nós estamos muitas vezes igual a esse varão, né? A gente tem que vigiar, estar sóbrio, vigilante. Porque o diabo, o nosso adversário, está igual a essa onça. Está ali só buscando o momento que possa te devorar. Como assim, malaguez? Como que o diabo, ele pode me devorar? É quando a gente abre uma brecha no mundo espiritual. É quando a gente peca contra Deus e não se arrepende. Não busca o arrependimento na palavra. Não pede para que Deus nos perdoe e saia o nosso coração. A gente abre essas brechas. E quando a gente abre essa brecha no mundo espiritual, é onde que Satanás, meu amado, vem para nos devorar. Por isso que ele anda como um leão. Por isso que ele anda, muitas vezes, como essa onça. Só olhando. Olha daqui. Porque ele conhece as suas fraquezas. Mas é aí, queridos, que a gente tem que andar sóbrios, vigilantes. Como que eu ando sóbrio? Como eu ando vigilante na presença de Deus? Como que eu não abro brechas para Satanás? Queridos, é orando. É buscando a presença de Deus. É meditando na palavra dele dia e de noite. É você jejuando, clamando a Deus. Louvando, adorando a presença do Pai. É orando 24 horas, enchendo a sua taça, o seu incensário que está nos céus. Ah, malaguez, eu não sei o que orar. Queridos, abra a sua boca e comece a declarar. Santo, 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 bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Santo, 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 comece a adorar a Deus. Comece a exaltar, a glorificar a Jesus Cristo. Porque você vai estar orando, você vai estar enchendo o seu incensário. Então, é importante você estar orando, vigiando. Porque todos os dias, Satanás vem e traz propostas para que você possa cair. De repente, se você não está aí vigilante, você está meio fraco, e vem essas propostas que o inimigo vem para te oferecer, é onde que você cai. Então, para você andar vigilante e sóbrio, busque a presença de Deus. Tenha consciência, tenha consciência, busque. Ah, mas hoje eu não estou com vontade de orar. Ore. Ah, mas hoje eu não estou com vontade, hoje eu não senti em adorar a Deus. Adore. Você está me entendendo, meus amados? É assim que a gente vai andar vigilante. É assim que a gente vai estar, o que é sóbrio, na presença de Deus. O inimigo não vai achar brechas para que possa nos devorar. O inimigo não vai achar brechas para que possa, o que é, nos derrubar. Então, queridos, vamos estar atentos. Porque quando a gente menos espera, ele está nos vigiando. Amém? É essa a mensagem que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe aí um like no canal. Queridos, você, meu amado, você, minha amada, que não é inscrito nesse canal, eu quero aqui te convidar, fazer um super convite. Venha fazer parte desse canal. Venha me ajudar, debaixo da graça de nosso Deus, a levar o Evangelho para todo o Brasil. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Um abraço. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti e a tua casa. E até o próximo vídeo.